Fala pessoal! Vejam! Anjinho da Turma da Mônica. Para fazer o sinal, teremos dois sinais, esse seguido deste. Então, esse primeiro é por conta das suas asas. Então, anjinho e depois o cabelo encaracolado que ele possui. Então, esses dois movimentos. Anjinho da Turma da Mônica. Anjinho é o anjo da guarda que tem como principal missão cuidar e proteger todas as crianças da Turma da Mônica, principalmente os pequenos do bairro do Limoeiro. Seu maior problema é quando os meninos aprontam com a Mônica, já que não conseguem evitar as coelhadas que a dentucinha distribui, às vezes sobrando até para ele. Em suas primeiras tiras, ele era um anjo que caiu do céu e perdeu a auréola por ser um anjo arteiro. Essa personalidade contraditória para um anjo foi abandonada ao longo dos anos, à medida que Anjinho se tornou a voz da sabedoria da Turma e o mais ético de todos, obviamente por ser divino. Seu sexo anjo foi muito questionado, principalmente pela Turma. Porém, em uma história foi revelado que ele é um anjo macho e que os anjos têm sim sexo, contradizendo outras histórias. Na Turma da Mônica jovem, Anjinho tem o seu nome trocado para Cellboy, referência mal feita a Hellboy. Como não agradou geral, depois ele revelou o seu verdadeiro nome, Ângelo. Assim como não existe um consenso nas histórias da Turma sobre o sexo do Anjinho, sua origem também não. Em algumas diz que ele sempre foi um anjo, mas em uma das histórias é revelado que Anjinho era uma criança que, ao tentar pegar uma flor, cai de um penhasco e morre. Após morrer, surge a estrela de Belém e ele vira um anjo. Essa história teve a participação de Dona Morte e ocorre na véspera do Natal. Você gosta do conteúdo deste canal? Não esquece então de deixar o seu curtir, seu comentário e compartilhar com seus amigos. Se quiser deixar um donativo, use a opção Valeu Mais, que está disponível agora no canal. Logo aqui embaixo você verá a opção e tem esses valores que você pode contribuir. Tchau, tchau.